Almoço, salgadinho, R$ 3,50 Isso aí, um almoço que vai tudo Calabresa Bacon Esqueci já, presunto Queijo, ervilha Tomamos banho, descansamos uma meia horinha, 40 minutos Depois de um longo dia de viagem, cansativo Deu 11 horas É, pelo menos 11 horas É Agora é hora de jantar A gente merece, né? Um bom restaurante Muito bom, vamos lá Vamos lá na? Vamos onde? Toca do peixe Boa, acompanha aí Boa noite Escolhemos na dúvida Eu estou na dúvida entre o jacaré, pintado pantaneiro e pirarucu Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pintada Pantaneira, que é esse aqui, que é o Carl Sheffy do Toga do Peixe. Pintada Pantaneira. E esse aqui que sobrou é esse aqui, é o pirarucu, grelhado com legumes. Hum, tá tão boa a comida aqui que o amor tá repetindo já, ó. Será que ele gostou da janta? Não tem que propor, é assim, né? Tá bom, hein? Gente, acabamos de comer aqui o Carl Sheffy do Toga do Peixe, que é o pintado Pantaneira. E o pirarucu com molho de manteiga e legumes. Isso, que delícia. Falta preferir. Tá recomendado, hein? Eu prefiro o Pantaneira. Eu gostei do pirarucu. Celejinha gelada, show de bola. O pessoal tem limento muito bom. Se vier pra bonito, tem que passar na Toga do Peixe. Valeu. Valeu? Bom, por hoje é só, né? É. Até amanhã, cachoeira, trilha. Amanhã tem cachoeira, tem praia da Figueira também, né? Falou, fica aí. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Galera, gostaria de Toga do Peixe? Na mão. Ganharam dois anos, não sei o que foi. Certificaram de excelência na Toga do Peixe. Pessoal, tá conseguindo fazer com a Toga do Peixe, tá bom? Láxica. Tá vendo lá? Então, vem pra bonito. Vem jantar, vamos só aqui na Toga do Peixe. Tá bom? Valeu. Até mais. Tchau.